Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com 100. Um bom dia a todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia. São 8h33 da manhã do dia 1º de setembro de 2023. Vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo ajuda a compreender melhor e fazer melhor uso do canal. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem. Negativo para o portfólio, volume em geral ok, não vejo racional para o desespero, vejo como isso teria coletiva, zero preocupado, a gente segue tranquilamente as teses de investimento colocadas nos 34 ativos do portfólio. Dos acontecimentos a gente teve a demonstração de intenção, por fato relevante da via, de fazer um follow-up, com R$1 bilhão estimado de decapitação, reforçando a estrutura de capital da operação, já com demanda firme de acionistas referências da empresa, especialmente a família Klein, que tem um percentual considerável. Comentei sobre isso em shorts aqui no YouTube e reels no Instagram, o mesmo vídeo, justamente para dar para a galera uma ideia de como é que eu vejo a situação e, de certa forma, tranquilizar, porque de fato é um processo de melhoria da operação, não é provavelmente um problema, especialmente resolvendo aquela dúvida da parte da diluição, que não faz sentido, uma vez que, quando a gente tem a entrada de capital contra as ações novas emitidas, eu não estou simplesmente dividindo a empresa em mais pedaços, eu estou dividindo a empresa em mais pedaços e injetando dinheiro da galera que entra dentro da empresa. Então, os acionistas atuais que decidirem não aumentar a posição vão ficar com um pedaço menor, que é o tal da chamada diluição, de uma empresa melhor no final das contas. Se a empresa fizer bom uso daquele capital, que eu vejo como alinhado, como algo que a gente pode esperar, você não tem propriamente uma perda nessa queda de tamanho da participação versus a operação que está melhor no pós-follow-on. Então, não vejo muito essa lógica. Inclusive, a gente vendo a precificação, esse preço recuperando ou não recuperando, o follow-on eu imagino que deve ficar próximo do preço de mercado, de modo que fazer a alocação pelo follow-on, fazer a alocação a mercado, não vejo uma grande diferença. Não vejo o movimento como negativo, retira um peso da estrutura de capital. Então, alivia ainda mais a estrutura de capital, como falado na análise, já era uma estrutura de capital que não me deixava preocupado. A tese segue alinhada exatamente como foi dito no segundo trimestre de 2023, com um plus, agora com algo a mais, que a gente vai ter menos preocupação ainda com o compromisso financeiro e por aí vai. Tudo explicado na análise do segundo trimestre, zero preocupado com a operação. PMI, Purchase Manager Index, industrial da China. Agora o Caixin, a gente teve ontem divulgado o outro PMI da China, que é uma outra, se não me engano, é o divulgado pelo Estado. Mas esse daqui é o Caixin em conjunto com a S&P, que vai de 49,2 para 51, lembrando acima de 50, expansionista. Então, delta em crescimento, a indústria chinesa pelo indicador aqui. PMI industrial da zona do euro, de 42,7 para 43,5, com delta melhoria. E o PMI industrial dos Estados Unidos com uma forte melhoria, de 42,8 para 48,7, ainda em espaço ali, em faixa contra acionista. Votação pela Poison Pio da Zemp com rejeição da medida. Poison Pio nada mais é do que colocar ali no estatuto da operação, dizendo que se você atinge um certo percentual de participação da empresa, 25%, 30 e tantos por cento, você, a partir dali, só consegue comprar mais ação. Se você fizer uma oferta para todos os outros envolvidos, isso foi rejeitado, não altera nada a condição anterior. Então, a gente volta a ser exatamente... Fica a operação como era anterior, a tese completamente inalterada, vejo zero de preocupação nesse movimento. Algum nível de reestruturação de capital no BR Partners, afeta zero a tese, a entrada mais forte dos sócios com o follow-on, que permite a saída das famílias que deram o seed money, que deram aquele capital inicial para abrir a empresa lá em 2009, se não me engano. Possivelmente teremos aumento no free float, o que significa dizer aumento de ações disponíveis para a operação, o que torna a empresa ali mais, deve gerar mais volume na operação, deve trazer um delta positivo ali, de o quê? De ter maior capacidade de operação com a empresa, em maiores volumes, mas nada que altere a tese de investimento muito alinhada, muito positiva da operação. A Marisa, aprovando o grupamento de 5 para 1, Marisa, varejo de moda que tem passado por um aperto, especialmente pela parte da operação financeira deles, 1, 2, 3 milhas querendo meter azul no rolo dela. Eu estou acompanhando até o momento, nada que afete efetivamente, vagamente, a operação da azul. Então, zero preocupado? Sim, todo mundo uriçado hoje em dia, qualquer coisa faz o preço, mas volto a reforçar, o preço é uma coisa, a operação é outra completamente diferente. Em geral, a gente tem momentos que tem algum nível de casamento entre o preço e o que é a operação, mas na grande maioria do tempo, eles oscilam de forma muito diferente. A operação continua sendo aquela analisada no canal, na análise do segundo trimestre. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, e aí se preparem, porque o Pânico traz uma lista aqui. Via, Nelgrid, MRV, Alpargatas, Minerva, Mega, Ômega Energia, Multi, Antiga Multilaser, BR Partners, CS, Cruzeiro do Sul Educacional, Azul, Edux e Guararapes. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba, vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo, mais tarde nos vemos no Compom da Tese. Valeu, galera, beijão!